Música Uma frente fria chega ao estado trazendo chuva forte a quase todas as regiões. Tempo firme somente no extremo norte. Na metade sul, risco de temporais. E o calorão não dá trégua. Na capital, a mínima será de 24 e a máxima chega aos 38. Em Santo Ângelo, nas missões, faz entre 24 e 37. No centro do estado, o dia já começa com termômetros marcando 25 graus em Santa Cruz do Sul. E a tarde faz 37. Só via assim. As nuvens eram clarinhas, mas pra mim ela estava escura como ali. Mas eu dizia pra minha esposa, tem um prazo que está escuro, é sempre chover? Não, as nuvens estão clarinhas, mas eu enxergava as nuvens escuras. A alegria do seu Valdomiro, de 76 anos, em poder ver novamente o céu azul quando está azul e cuidar e apreciar o colorido das flores que tanto gosta, é uma reconquista. Ele já teve catarata nos dois olhos. Há dois anos, fez cirurgia no direito. E após três anos na fila do SUS, operou o olho esquerdo. Foi um divisor de águas para ele. É como se eu tivesse um plástico na frente dos olhos, que me dificultava que eu tivesse uma visão bem clara. O momento que eu fiz essa cirurgia de catarata, que no outro dia, depois da cirurgia, um dia e meio, dois dias, eu tirei o curativo, eu sorri sozinho. Vida nova? Vida nova. É? Eu tinha aquela sensação de alegria. Mesmo sendo uma doença curável, a Organização Mundial da Saúde estima que 47,8% dos casos de cegueira no mundo são atribuídos à catarata, principalmente na população idosa, pela falta de tratamento ou de acesso a ele. Qualquer tipo de perda de transparência no cristalino, que é uma lente situada atrás da íris ocular, é caracterizada como catarata. O cristalino, ele tem esse nome justamente porque ele é para ser totalmente transparente. Qualquer opacidade que ocorra nessa lente se chama catarata. 100% das pessoas que atingem 85 anos ou mais terão catarata em função do envelhecimento natural. E que o caminho para removê-la é um processo cirúrgico que, na verdade, é um implante de uma lente dentro do olho em substituição ao cristalino opacificado pela catarata. Hoje eu diria que a cirurgia de catarata, em mãos treinadas, em um ambiente adequado, com aparelhos de ponta, deve gerar hoje uma segurança de uns 97, 98%. O que é 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 o que Obrigado.